Samba, lelê, tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava, é de umas boas pomadas Samba, 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 lelê, pisa na barrada, saio lá lá Samba, 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 lelê, pisa na barrada, saio lá lá Samba, lelê, tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava, é de umas boas pomadas Samba, 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 lelê, pisa na barrada, saio lá lá Samba, 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 lelê, pisa na barrada, saio lá lá